Fala, Enemzeiro! Quer saber como estudar para o Enem 2024 e garantir a sua aprovação? Cola com a gente que vamos te contar 4 dicas para estudar de forma eficiente. Este vídeo é para você que sente que pode melhorar ainda mais seus estudos e tornar sua aprendizagem cada vez mais produtiva. Então pegue papel e caneta, se afaste das distrações e anote tudo o que vamos te contar, ok? Já vamos para a primeira dica, resolva questões. Ler e assistir videoaulas é essencial para que você domine a parte teórica, mas só isso não é o suficiente, né? Você precisa praticar o que você aprendeu com os textos e vídeos. E como podemos avaliar o que aprendemos na prática, Enemzeiro? Item A, sonhando com conteúdo. Item B, anotando somente o que o professor diz. Item C, respondendo questões. Se você respondeu C, você acertou! O mais indicado é responder listas de exercícios, provas antigas e simulados do Enem. E você já sabe que pode encontrar tudo isso na plataforma do EA, né? Com tantas questões e mini-simulados, fica moleza seguir esse primeiro passo. Seguindo nossas dicas, a segunda é... Organize o que você vai estudar. Enemzeiro, imagine que você vai começar a estudar para o Enem amanhã, mas não faz ideia de o quê e nem por onde estudar. Nesse caso, criar um cronograma de estudos pode ser a melhor saída. Temos um vídeo sobre isso aqui no nosso canal. E para te ajudar ainda mais, também liberamos cronogramas mensais na plataforma do EA. Assim, você consegue ser mais produtivo e aproveitar melhor os seus horários de estudo, beleza? Já a terceira dica é... Entenda como o Enem funciona. Talvez essa seja uma das dicas mais importantes, hein? Saber o que mais cai no exame e o que tem menos chances de ser cobrado, ou como a sua nota é calculada, por exemplo, pode tornar os seus estudos mais eficientes, uma vez que você vai focar nos conteúdos mais relevantes, certo? Por fim, a quarta e última dica é... Seja realista com a sua rotina de estudos. Não se engane em achar que montar um cronograma com horários de estudos é o suficiente, viu? Você precisa assumir responsabilidades e ser proativo, pois você depende disso para mandar bem na prova e ingressar no curso dos sonhos. Curtiu as dicas? Então se inscreva no canal e envie este vídeo para ajudar seus amigos na preparação para o Enem. Ah, e não esquece de seguir nossas redes sociais para acompanhar mais conteúdos como este.